Podcast My Music Fala pessoal, tudo bem? Pois é, eu estou vindo aqui para fazer mais um unboxing e um review De um smartphone Aqui vocês estão vendo, eu tenho o S3 e o S2 Eu fiz o unboxing desse S3 para vocês aí Estou com ele há um pouco mais de um ano O S2 que eu tentei vender, acabei desistindo, ficou com meu filho Agora o S2 que estava com meu filho vai para minha esposa O S3 que estava comigo vai para meu filho E agora nós vamos ficar com o S4 Pois é, me dei um presente de aniversário Com um mês de antecedência E eu tinha prometido para mim mesmo que eu não ia comprar o S4 Que eu ia esperar um pouco mais e tal Mas acabou que Depois no dia do lançamento eu estava em um shopping com a família Acabei acompanhando lá na loja da Samsung Aqui no Shopping Eldorado em São Paulo Onde eu pude mexer ali com o S4 Ter mais explicações e tal E acabei não aguentando Comprei Na minha empresa mesmo Na minha empresa que eu digo assim Empresa que eu trabalho Não que eu sou dono da empresa, né Ela está vendendo o celular agora E eles compraram para revender, né E eu acabei conseguindo comprar um lá Com um preço muito mais em conta do que Você compra numa loja aí Que está por volta de dois Entre dois e quatrocentos e dois e quinhentos, né Dois e quatrocentos no modelo 3G E dois e quinhentos no modelo 4G Esse aqui é o modelo 4G Branco Eu já abri aqui Porque eu recebi hoje lá no serviço Então eu dei uma abrida na caixa Mas eu não mexi assim Basicamente no celular Não liguei, não fiz nada Eu só abri para ver se estava tudo certinho, né E porque também meus colegas de trabalho Acabaram querendo ver o aparelho também Ficar todo mundo querendo dar uma olhada Então eu acabei abrindo lá para o pessoal ver Mas é, pessoal Então aqui a caixa É uma caixa muito bonita Ela lembra um pouco um tom de madeira, né Inclusive ela ficou meio camuflada nessa mesa Que eu estou usando aqui para fazer o vídeo Basicamente da mesma cor É uma caixa muito bonita Como vocês podem ver aí, ó Aqui é o selo O único selo que eu não abri E aqui, ó Esse aqui é o branco Dessa vez eu comprei o branco Dessa vez deu para escolher a cor legal Então vamos abrir a caixa aqui Olha que maravilha Deixa eu dar uma Olha só que beleza Esse é o Galaxy S4 Vamos abrir aqui, ó Tirar ele da caixa Espera aí, eu vou dar uma ajustada Eu vou dar um corte na câmera Que eu vou dar uma ajustadinha na imagem aqui Agora para ficar um pouquinho mais fácil De mostrar ele para vocês aqui Eu dei uma levantada na câmera E deixa eu dar uma ajeitada em mim aqui Então vamos tirar ele da caixa aqui Então, na caixa tem o celular Vamos lá Esse é o versão 4G já 4G já Ele é um processador quad-core De 1.9 2GB de RAM 16 16GB de espaço 2GB de RAM e 16GB de espaço 1.9 GHz de velocidade Quad-core Tem uma versão que é Com Acho que é Snapdragon O processador Da Mas não sei se está vendendo no Brasil Acho que não Parece que não é em todos os países Que são vendidos Os mesmos modelos Então aqui tem o celular Agora vamos Antes De mostrar o celular Vamos mostrar o que vem dentro da caixa Caixa bem bonitinha Bem ajeitadinha Aqui Manual Os manuels Os manuels Tem Umas coisinhas aqui Cabo USB branco Padrãozão da Samsung Carregador de tomada Também padrãozão Praticamente igual ao do S2 Só que branco Umas borratinhas aqui Para o fone de ouvido Normalmente eu não uso Esse fone de ouvido O do S3 está guardadinho Igual está na caixinha Ainda Sem uso nenhum Aqui o fone de ouvido Também Controle de volume Atendimento Em caso de ligações Headset E a O que é a bateria Bateria aqui de Vamos ver qual é a voltagem Aqui Bateria 3,8 WH 3,8 volts Então Bateria bem Bem poderosa Vou tirar aqui Não sei Eu estava mostrando aqui Não sei se vocês Estavam olhando para a bateria E não estava olhando para a câmera É fogo Fazer vídeo Deixa eu tirar aqui E eu estou do lado Da iluminação Aqui Está quente É bom que eu perco uns quilos O pessoal andou me chamando De gordo aí nos vídeos Então Aqui 2.600 mAh Bateria Baterie 9,8 WH 3,8 Volts Bateria Grandinha E é só isso Dentro da caixa Basicamente é isso mesmo Que tem Deixa eu Pôr as coisas de volta Aqui Vou dar uma Ajeitada na Na mesa Vamos lá Ao aparelho em si Aqui Comparado com S3 É o mesmo Tamanho Tá Do aparelho Em si É basicamente O mesmo Tamanho Então Você vê que um Fica Fica praticamente Né Sobre o outro Aí sem problema Nenhum Basicamente O mesmo Tamanho Ele Em termos de Espessura Também Não tô vendo Muita Deixa eu pôr Na mesa Aqui pra ver É a mesma coisa Espessura também A mesma coisa Né O que muda O que mudou E eu achei bem legal Foi Aqui No contorno do telefone Que é Mais arredondado É mais reto Como se fosse É um iPhone Vai Pessoal do iPhone Vai tirar sarro Mas é verdade É um iPhone Ficou assim Bem estilo iPhone 5 iPhone 4 Que tem os cantos Retos Aqui é reto Não tem curva Aqui E só tem as curvinhas Nas beiradas Né Eu gostei Ficou bem melhor Assim Pra segurar Então eu achei Que Ficar Mais 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 legal O tamanho da tela É maior Lógico Esse aqui é 5 5 polegadas Esse é 4.1 Acho que é 7 8 Não lembro Agora Né Uma coisa dessa aí Mas É É maior Então eles conseguiram Aproveitar mais a tela Tanto que você pode ver Que Se eu olhar Para as bordas Dos dois celulares Você vai ver Que a tela Do 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 S4 É Mais Mais próxima da borda Do que do S3 Tá vendo Então eles colocaram Uma tela maior Mas aproveitaram O mesmo tamanho O que é legal Então pra quem está acostumado Com o S3 O S4 Não vai Não vai ter Muita dificuldade Né É Vamos Deixa eu tirar Esses plastiquinhos Aqui Os plásticos Vamos colocar A bateria O chip Aqui A capinha Essa capinha Aqui é sem comentários Né gente Eu já falei No vídeo do S3 Quem já assistiu Sabe É um Assim Eu não consigo entender Como os caras Fazer uma capinha Tão sem vergonha Para um celular Desse Ela Quer dizer A do S3 nunca estragou Mas eu sempre usei capa Por cima Também Mas é um negócio Muito frágil Você pega uma criança Toma aqui da tua mão E dá uma Apertada aqui Isso quebra muito fácil É bem Bem sem vergonha Isso aqui Ele tem uma textura Não sei se vai dar Para ver no vídeo Tem uns quadriculadinhos Ali Meio Tridimensional Sei lá Um negocinho Bem legal Mas é uma porcaria Isso aí Muito safado Isso aí Vou colocar o cartão Aqui O cartão Que é o O SIM card Daquele O micro Micro SIM card Coloquei Vou colocar a bateria Bateria Aqui tem Caixa de som Câmera Caixa de som aqui embaixo Diferente do S3 Que fica aqui Em cima Está vendo Isso aqui É o alto-falante Caixa de som é bom E aqui O alto-falante do S4 Câmera Flash O flash aqui Era do lado Entrada Para micro SD Vamos colocar aqui A tampa A tampa aqui Tem a impressão Que está quebrando Tudo Vai Só Negóciozinho Mal feito Essa tampa E Ah Tem que ter Para não Aqui A diferença do S2 Para S4 Aí Aqui é bem Está dando para ver Eu ali Então Aqui é só para vocês Terem uma noção Do tamanho Do S4 Com S2 O S2 Está aqui ainda Velho de guerra Funcionando muito bem Nunca me deu problema O S3 Nunca me deu problema E se Deus quiser O S4 Também não vai dar problema Então vamos Ligar o bicho Aqui Que eu Agora não liguei Ele desde que eu Chegou E vamos Vamos ver Aqui a bagaça Tem que apertar E esperar um pouquinho Ah Trocaram a musiquinha De novo E aí vai ter Aquelas conversas De configurar De novo Lembra No outro vídeo A mesma coisa Espera aí Que eu vou configurar A rede da minha casa Aqui Vocês vão poder ver A senha Ficando aí Na rede da minha casa Opa Compreendo A gente nem lê Os negócios E vai Vai pulando Vai pulando Você tem uma conta Do Google? Sim Vamos lá Vamos lá Vamos lá Coloquei a senha Usuário Vou ligar o S3 Aqui também Opa E vamos lá Avançando Avançando Dropbox Fogo A gente usa Todos esses serviços Gostei Gostei que o Uma coisa que eu achei legal Aqui no teclado É que já aparece os números Aqui em cima Antes você tinha que ficar apertando Aqui no simbolo Aqui no simbolozinho E tal Aqui já tá Opa Vamos lá Tem que ter paciência Pessoal Primeira vez Que tá ligando o aparelho É assim mesmo Desligar algumas coisas Que eu não vou usar A Smart Pausa Smart Screw Modo fácil Modo fácil Dispositivo Não sei se eu descrever Meu nome Muito legal o aparelho Aqui ele tá Usando o TouchWiz Do próprio Samsung Aqui não tem muita Assim Bem 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 rápido Em termos de processamento A gente já viu Quem já viu Outros reviews Aí Já viu que o negócio É bom mesmo Uma coisa Que realmente Assim Eu sinto Que o Android Peca É Por incrível que pareça Assim O Android é ótimo Eu já tive iPhone Tem o iPad Não troco o iPad Por um Por um Galaxy Tab Por exemplo Mas em termos de telefone Eu prefiro o Samsung Eu acho que Não tem comparação Mas tem gosto Para tudo Mas uma coisa Que eu acho Que o Android Peca É no caso Da ligação Fazer ligação Demora Para você Acessar contatos Sabe Na hora Que você vai Fazer ligação Às vezes Você digita Um número Lá Ele demora Um pouco Para iniciar Coisa que o iPhone Eu vejo já Que é um negócio Mais plug and play Você aperta ali Na parte de fazer Para fazer ligações Eu acho que o Android Ainda precisa melhorar Agora eu não sei Se é um Android Ou se é Alguma coisa Da arquitetura Dos Dos Do Samsung Galaxy Do S2 O S2 é a mesma coisa O S3 é a mesma coisa O S4 não sei ainda Porque eu acabei de ligar ele Não testei Não fiz ligação Não fiz nada Mas Tem Isso é O único ponto negativo Que eu vejo No uso do Android Hoje é isso Deixa eu ver aqui Uma coisa Eu estava Na loja O cara estava Me explicando Como fazer algumas coisas Vou abrir a câmera dele Aqui Que a câmera dele Tem agora O legal Que tem a opção Para você tirar Frente e versa Junto Olha lá Você pega aqui Você põe onde você Quer o quadrinho Tá vendo Inclusive Tem um lugar aqui Que você pode até trocar O tipo da moldura Do Do quadrinho Ali e tal Depois Eu não sei muito bem onde é Mas aqui Se eu quiser Você vai tirar foto De alguém E você quer aparecer Na foto É só você Colocar o quadrinho Aqui Na hora que você Tira a foto Prontinho Vamos ver a foto Aqui Olha lá Tá vendo Aí sai a foto Aqui Olha que legal Nossa A qualidade da câmera Espetacular Olha só Impressionante Olha 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 O tamanho Qualidade dessa foto Eu não sei se Aí tá Tá ficando bom Mas aqui Dando zoom O negócio é cruel Dá pra ver até Que eu não fiz a barba Olha lá Meu beição Aqui Olha Cola Eu coloquei cola Cola quente No tripé Que quebrou Meu filho Tanto usou Que esse negócio Que destruiu Deixa eu Eu queria ver Tem um Na Gestos Tem uma opção Que você passa A mão Aqui por cima Assim Se tiver Mais uma foto Ele Ele muda Como não tem Acho que ele Não tá Passando pra frente Vou tirar Mais algumas fotos Aqui Inclusive Vou tirar Foto com S3 Pra tentar Mostrar pra vocês De repente Alguma diferença Vou pegar aqui Tentar tirar A mesma foto Aqui Eu sempre deixo A qualidade Da foto No máximo Aqui Vou tirar Mais uma foto Aqui Pronto Tirei algumas fotos Aqui Eu quero testar Ah lá Só de passar a mão Tá vendo Eu não tô encostando Na tela Só tô passando a mão Na frente do telefone Que eu achei Fantástico Isso Evita de você Ficar metendo A mão Melecada No celular Ó E funciona bem Ó Também outra coisa Você não precisa Encostar na tela Pra fazer as coisas Só de aproximar Ele tem um Sei lá Um esquema Aqui Que ele 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 percebe Que seu dedo Tá próximo Então você Pode É Ó Mas funciona Também com o dedo Aqui Do mesmo jeito Ó Mais legal Fazer Então uma das novidades É essa Da câmera De você Poder Tirar a foto É Você Ó E você pode aumentar Aqui também Ó Aqui ó Você pode aumentar O tamanho da tua Participação na foto Pra sair Né Junto Agora vamos ver aqui Se eu acho aqui Onde que é a opção Pra mudar a moldura Desse quadradinho Aqui Deixa eu ver Acho que ele Tá ficando com o dedo Em cima Aqui Vamos ver Aqui ó Não sei se vocês viram Aqui Quando você Aparece uma flechinha Aqui Tá vendo Ó Aí você encosta aqui Ele abre Aqui ó Você pode pôr o coraçãozinho Você pode pôr um Esse negócio aí Carimbo Ó Tem uns bens legais Ó Ó Divide a foto em duas Olho de peixe Ó Que legal Janela Muito legal Viu Gostei mesmo Recurso também Bem interessante Pra tirar foto Né Normalmente Você nunca sai Nas suas fotos Quando você tá tirando Os outros Agora você tem a oportunidade De sair A câmera dele Continua Sendo Muito boa Qualidade da imagem Aqui Bem Vamos ver O que que vem nele Aqui Ah Ele já vem com Dropbox Google+, Gmail Aqueles pacotes Da Samsung Que praticamente Eu não uso nada Gravador de voz Rádio Navegador Play Store Roteador Leitor ótico Ah Tem leitor ótico Será que é tipo Vamos ver aqui Se ali O que que serve Esse leitor ótico Olha aí Rapaz Não sei se vocês estão conseguindo ver aí Deixa eu Tem algumas que ele tem certa dificuldade Deixa eu pegar Deixa eu pegar alguma coisa diferente aqui Vou pegar um livro Por exemplo Ponte para a palavra É não sei Eu acho que tem que Acho que tem que A forma como ele Como ele pega o negócio aqui Sei lá Bem Esse aqui também Tá aqui Esse leitor ótico Tá escrito que ele é código QR Também Deixa eu ajeitar aqui Para o microfone ficar fazendo barulho Então vem Então vem Vem os joguinhos também Samsung já começa a inventar Colocar jogo Eu por exemplo Não gosto muito desses De alguns jogos Não sei porque que eles põem Aqui já reconheci Eu configurei Coloquei meu chip Já reconheci o chip Da Claro Já está aparecendo aqui A Claro BR Graças a Deus Saí da TIM Porque eu não aguentava mais A TIM Já atualizou Ó Já atualizou Até a firmware Aqui Posso tá Vou colocar aqui Dispositivo será reiniciado Olha Vou desligar o S3 Depois vou fazer um teste aqui Para ver Vou botar os dois Para ligar ao mesmo tempo Vamos ver como eles se comportam Está reiniciando Porque ele está atualizando O firmware do telefone Que é bom O S3 eu estava usando Com o root Agora tem que esperar Sair o root Para o S4 Também A iluminação Está me Olha Está me deixando Com calor Aqui Então vamos ver aqui Acabei não mostrando O aparelho em si Vamos mostrar o aparelho Aqui eu tenho os volumes Mais ou menos Aqui embaixo Aqui embaixo tem o micro USB O buraco do microfone Botão home Como sempre O power Entrada de fone de ouvido Aqui E o outro buraquinho ali Que eu não sei o que não Qualcom 4G Não sei se está dando para ler Acho que não Qualcom 4G Está atualizando aqui Está em 33% O aparelho está com essa beirada metálica Aqui bem legal Também Que o outro Acho que é plástico Plástico um pouco mais duro Acho que é metal mesmo Não sei se é um plástico Pintado de metal Mas acho que é metal Na borda Se passa um pouquinho mais de segurança Resistência e tal O aparelho Muito bonito Está instalando atualização Uma coisa Que eu Acabei não mostrando para vocês Com detalhe Eu vou ver se Chegando com o dedo próximo da tela Não sei se estão vendo um rastrozinho Ele Ele percebe Eu não estou com o dedo encostado Mas ele Percebe aí A presença do seu dedo E você consegue Mexer na tela Sem Encostar nela Então se você tiver alguma coisa Algum ícone Que você queira mexer Você consegue fazer Mexer sem encostar na tela Aqui é meu cachorro Eu queria mostrar Uma coisa legal Que tem aqui Que é o Smart Smart Eye Mas o ruim É conseguir Mostrar para vocês Porque Eu não consigo Sem tocar na tela Deixa eu ver É que o celular Precisa ver meus olhos Eu pisco E aí eu consigo Movimentar a tela Ó Ó Tá vendo Deixa eu tentar Deixa eu colocar aqui Mais de lado Aqui E tentar mostrar para vocês Sem encostar Ó Tá vendo É que eu não peguei o jeito ainda Mas Tá vendo Ó Para baixo Então É Com os olhos Você consegue Movimentar a tela Também É que Tá atrapalhando a câmera Entre eu e o celular Para mostrar para vocês Não consegui achar uma posição Mas é O negócio funciona Deixa eu tentar subir Ó Tá vendo Ó Para baixo Será que eu sei que trocar a página Também Ó Para baixo Para cima Você olha Depende da direção Para onde você está olhando Ele mexe a página Vocês estão vendo Eu estou com a mão aqui Sem encostar na tela Tá É que eu estou segurando ele aqui Só para facilitar a filmagem Mas Eu não estou tocando na tela Não estou fazendo nada Eu estou só Com o zóio É que está meio complicado Para mim Aqui Ó Com a mão também Tá vendo Ó Para cima Deixa eu ver Aqui Aqui Ó Só passando a mão Ó A mão Não estou tocando na tela Tá Então tem essa Opção nova Aqui Muito legal E tem essa dos olhos Que você também consegue Com os olhos Você consegue mudar As coisas Fazer o scroll Na tela Ó Mas se você não quiser Você pode fazer com a mão assim Ó Sem encostar na tela Ó Que maravilha Tem que pegar o jeito Dos gestos aqui É só mais esse Queria mostrar mais Essa coisinha legal Já instalei algumas coisas Os de praxe Ainda precisa instalar mais algumas coisas aqui Mas O resumo da ópera é O S4 É O celular Muito bom E O IOS Que se cuide Que está ficando para trás Se os caras não dão uma agilizada Nesse set aí Umas mudanças meio que radicais Logo logo Não sei não Mas é Aquela briga né Então tá bom pessoal Esse aí é o meu Unboxing e review Do S4 Um abraço Um abraço